Vamos acionar a Ariane Cândido, que está ao vivo comigo. A Ariane está no Parque Mutirama, onde as famílias chegaram hoje bem cedinho, ainda às 5 horas da manhã, para conseguir entrar no parque, que tem uma quantidade de senhas limitada. Ariane, ainda tem gente na fila até agora para entrar. Como é que está funcionando isso aí? Boa tarde, Oloares. Boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Já aproveitando, feliz dia das crianças, para as crianças que estão assistindo a gente. Oloares, aqui está lotado, uma fila imensa. Vamos mostrar aqui, Joãozão, como que está ali para cima? Isso aqui, eu estou do lado de fora do Mutirama. Hoje foram distribuídas 3 mil senhas. Muita gente chegou aqui, não tinha nem amanhecido o dia. E já esgotou bem cedo essas 3 mil senhas, que foram as três primeiras 3 mil pessoas que entraram. E a fila continua para lá. Vamos dar um giro aqui para a gente poder mostrar quantas pessoas estão aqui aguardando a vez delas. Porque depois dessas 3 mil senhas que foram entregues, começou a ser uma entrada rotativa. Ou seja, na medida em que as pessoas vão embora, outras vão podendo entrar. E aqui, dá-lhe fila. Agora a gente vai mostrar lá como está mais para o início. Porque está passando por todo o bosque aqui, Oloares, essa fila toda. E haja criatividade, viu, dos pais. Tem criança aqui que está emburrada, tem criança que já cansou, tem criança que está super empolgada, porque aqui passa bem ao lado do parque, né. Vamos até mostrar aqui, Joãozão, que o parque mesmo também, há muita gente lá dentro. Essas 3 mil senhas foram entregues, é 50% da capacidade total do Mutirama, viu, Oloares. Quer dizer, até mesmo para poder evitar muita aglomeração lá do lado de dentro. E foi decidido passar esses 50%. Agora, o que eu não tenho a informação ainda, que eu vou averiguar aqui para passar para a gente, para vocês, a próxima vez que a gente entrar ao vivo aí, é se existe um tempo limite para as pessoas ficarem lá dentro, né. Então, na medida que as pessoas vão entrando, saem e aí outras, né, vão tendo a oportunidade de levar as crianças para brincarem aqui. Vamos conversar um pouquinho com uma pessoa que chegou e que está aqui na fila. A fila está andando, ainda bem que tem essa possibilidade aí de ver que a fila está andando. Isso dá uma certa animação. Vamos conversar aqui com algumas pessoas. Que horas que vocês entraram aqui? Ah, coloca a máscara. Que horas que vocês entraram aqui? Ah, não fala português. Só um pouquinho. Ah, de vez... Ah, da Venezuela aqui, ó, Loares, que está aqui aproveitando para trazer as crianças para brincar. Primeira vez que venimos para cá. Primeira vez. Que horas vocês chegaram? Dez. Dez horas da manhã. Então, já estão aqui, já tem mais... Dez, quase onze. Dez, quase onze. Então, já tem mais de uma hora que eles estão aqui na fila. Vamos tentar achar mais... Vamos falar com mais pessoas aqui. E o pessoal aproveitando para vender também. É picolé, doce, balão. Muita gente vendendo balão. Aproveitando o dia de hoje para poder ter um pouquinho mais de dinheiro. E você? Vamos falar aqui comigo. Coloca aí a máscara. Ih, não. Fugiu da tia. Criança é assim mesmo. Conversa comigo, então. Que horas que vocês chegaram aqui? Gente! Como assim? O povo não quer conversar comigo, não. Deixa eu ver se eu acho outra pessoa aqui. Ariane. E vocês? Que horas que vocês chegaram aqui? Oi, Loares. É só para a gente entender, então. É para as crianças que vão saindo, aí eles vão dando senhas para outras crianças entrarem. É meio que tipo rotativo, é isso? Exatamente. Foram entregues as primeiras 3 mil senhas. Então, as pessoas chegaram aqui bem cedo, nem tinha amanhecido ainda. Já tinha uma fila bastante grande aqui. E aí entregaram essas 3 mil senhas, que acabaram rapidão, rapidão já acabou. E quando abriu o mutirama, 3 mil pessoas entraram e a fila continuou. Então, aqui a gente vê que a fila está andando e isso é porque pessoas vão saindo e na mesma medida em que vão saindo, vai sendo liberada a entrada de mais visitantes, né? Que vão podendo entrar com as crianças, brincar, enfim. Mas não vai passar dessas 3 mil pessoas. Lá dentro, 3 mil pessoas aqui estão se divertindo, aproveitando o dia de hoje no dia das crianças. Aí é uma entrada rotativa, né? Como a gente já disse. Oriane, para quem está em casa assistindo a gente, você que está no local aí, a dica é desista porque já tem gente demais ou pode chegar um pouco mais tarde e tentar? Olha, eu acho que vale fazer o gosto da criançada. E tem muita gente aqui que está deixando para poder entrar na fila mais tarde um pouco, viu, Olara? Chegaram, viram que a fila estava muito grande e aí acharam aqui um lugarzinho com sombra, estão lanchando, estão fazendo um piquenique. Isso é muito válido também, né? Que a criança vai aproveitar de todo jeito ali a presença com a família, aproveitar o dia de hoje. Ali a gente pode até mostrar algumas pessoas que estão ali, ó, aproveitando a sombra para fazer um lanche, né? Um piquenique e esperando essa fila dar uma esvaziada. Como a gente está sentindo aqui que a fila está andando até rápido, eu acho que não vale a pena desistir de tudo, não. Às vezes, espera aí chegar umas duas horas, né? E vem para cá, que eu acho que a fila já vai estar bem menor e vai ter sim a possibilidade da pessoa levar a criança para passear nesse dia de hoje, até porque a entrada é gratuita. Então fica aí, né? Até porque muitas pessoas que chegaram cedinho, né? Logo, logo os meninos cansam, tem que levar para casa para almoçar, nem todo mundo levou lanche. Então, logo, logo algumas pessoas que chegaram cedo vão sair e vão abrir espaço para outras pessoas, outras crianças e famílias entrarem no Parque Mutiramba. Obrigado, viu, Oriane? Obrigado aí pela participação, a gente vê, né, que quase todo mundo utilizando máscara, as pessoas aí realmente prevenindo. E é dia das crianças, vamos deixar as crianças brincarem um pouquinho, né?